Um acidente na noite desse sábado, na avenida Fado Tomé, deixou dois jovens feridos. Um gol vermelho, que não foi encontrado pela polícia, atropelou uma bis e arrastou por aproximadamente 300 metros. Vanessa, aparecida de Souza Correia, de 28 anos, que conduzia a bis, e Gideão Belo, de 21 anos, tiveram diversos ferimentos pelo corpo e foram levados ao hospital mais cê pelos bombeiros.